As lutas aconteceram no ginásio Noé Fortes, no bairro Ininga, Zona Leste de Teresina. Este é o Campeonato Piauiense de Boxe Olímpico 2017, primeira etapa. O boxe piauiense só tem crescido. O nível técnico não desce a outros estados. Com certeza, quando a gente for aí para fora, não vai fazer feio. Tem grandes nomes hoje, como o Eduardo Gomes, que é um aluno de projeto, já é bicampeão estadual. O Erasmo Carlos, que é de Parnaíba, é tri-campeão estadual. O Vanks Daniel, que está vindo de duas edições, foi campeão no ano passado. É um destaque também no estado do Piauí. E com certeza não vamos deixar a deseja ir fora, não. E entre esses bons atletas, temos o Elivelton Oliveira, de azul, e Raimundo Santos, que veio da cidade de Guadalupe, sul do Piauí. No ringue, eles são rivais. A luta foi bem equilibrada, mas no final, quem levou a melhor foi o Elivelton, que está no boxe há dois anos. Foi difícil? Um pouco, né? Ele deu um pouco de trabalho nos dois rounds, mas eu consegui aí liquidar a luta. Qual é a tua meta no boxe? Só ir para muito longe e mostrar o meu trabalho, né? Então veio lá de Guadalupe para cá, mas o que vale mesmo é competir. Lutou, a gente treinou para estar aqui, eu treinei só uma semana para estar lutando. O rapaz que eu lutei já tem luta há mais que eu. Lutou muito bem, treinou para estar aqui, eu também treinei, mas foi menos que ele, ele está bem preparado para essa luta. E ficou assim, a vitória foi para ele, porque ele se esforçou, ele treinou. Eu treinei, mas não foi o suficiente, porque ele é bom. Ele já está há mais tempo que eu nesse ramo aí. E depois de 15 anos parado por causa de um problema de saúde, o famoso Erivelton Tubarão de Parnaíba está de volta aos ringues. E para a luta de hoje, está confiante? Eu não sei nem confiante, porque essa palavra confiante é meio suspeita, né? Mas com a mente e a certeza que vai dar certo, vai. O campeonato de boxe olímpico tem cinco etapas. A próxima será em Pedro II, a terceira em Teresina de novo. A quarta em Parnaíba. E a última é mais uma vez na capital piauiense. O campeonato piauiense é um ranqueamento. É um ranqueamento dos atletas para que possam participar do campeonato brasileiro. São cinco etapas. Cada etapa ganha, são três pontos. E no final vai ser o melhor das cinco, que vai ser o campeão estadual. E garantir uma vaga na seleção piauiense para representar nosso estado no fim do ano no campeonato brasileiro. E aí